Moisés disse que a vida do homem tem uma duração de 70, 80 anos. Vocês vão concordar comigo que quando alguém morre antes disso, vamos dizer que uma pessoa morra lá pelos seus 30, 40, 50 anos. O que a gente diz? Puxa, morreu tão o quê? Morreu tão jovem, era tão novo. Nós estamos vivendo num tempo tão bom, a medicina evoluiu bastante, as pessoas vivem mais, que hoje em dia quando alguém morre na casa dos 60 anos, a gente fala, puxa, mas morreu novo, é verdade ou não é? Hoje em dia se uma pessoa vai embora com 60, 61 anos, puxa, mas morreu novo, morreu tão jovem. A gente começa a aceitar a morte lá pela casa dos 70 e tantos, 80. Quando chega lá nessa casa a gente olha e fala, mas viveu bastante, né? A gente se conforma um pouco mais, mas antes disso a gente fica triste. Se uma pessoa vai embora lá na casa dos 40, 50 anos, puxa, mas era tão novo, estava começando a vida ainda. Por quê? Porque há um tempo determinado e nós entendemos isso, já é normal para nós. Porque nós vemos que Deus estabeleceu isso. Quando uma criança nasce antes do tempo, puxa, mas que perigo, nasceu de oito meses, nasceu de sete meses, que perigo, né? Podia não ter vingado. E quando alguém morre antes do tempo, puxa, mas morreu jovem. Nós entendemos, então, que Deus estabeleceu certas coisas pelo poder dele. E isso, irmão, vale para muitas coisas na vida. Inclusive, para coisas que vão acontecer conosco. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, lá em Atos capítulo 1, deixa eu ler para vocês. Atos capítulo 1, O Senhor Jesus, ele estava falando com os nossos irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e ele estava dizendo para eles qual era a prioridade que eles deveriam ter. Atos capítulo 1, verso 4. Ele diz assim, meus irmãos, capítulo 1, verso 4, ele diz assim, Então, Jesus estava falando com os discípulos, que eles deveriam ficar em Jerusalém e esperar a promessa do Espírito Santo que viria sobre eles. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Só que, enquanto Jesus falava a respeito do Espírito Santo, os discípulos, eles estavam com outro pensamento. O verso de número 6 diz assim, Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, Senhor, restaurarás tu, preste atenção nisso aqui, neste tempo, o reino, a Israel, os discípulos de Jesus, como eu creio que todo o povo de Israel naquele tempo, eles esperavam que o Messias viesse, e o Messias fosse um libertador. Mas eles achavam que o Messias iria se assentar num cavalo, como um rei, como um guerreiro, e que ele iria marchar contra Roma, que ele iria desafiar o César, e tomar o poder e fazer com que Israel voltasse a ser uma nação independente. Eles achavam que o Messias seria um novo rei Davi, vamos dizer assim. E aparece Jesus não como um guerreiro contra Roma, mas trazendo o reino de Deus para a terra, estabelecendo o reino de Deus. Agora Jesus morreu, mas ele ressuscitou. A esperança dos discípulos também reacendeu. Bom, agora que ele está vivo, ressuscitado, todo poderoso, agora ele vai marchar contra Roma, e ele vai trazer de volta o reino para Israel. Israel vai voltar a ser um reino independente. Mas Jesus não estava falando nada disso. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, fiquem em Jerusalém, esperem para que o Espírito Santo virá. E um estava olhando para o outro e falou, mas peraí, quando é que ele vai preparar um exército para ir marchar contra Roma? Aí alguém, não se aguentando, perguntou e disse assim, o Senhor, deixa eu te perguntar, é agora? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus fala no versículo de número 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso aqui, irmão, é muito importante. Às vezes nós estamos agindo como se Deus tivesse perdido o poder. Como se Deus não estivesse no controle da situação. Irmão, a verdade é que Deus nunca perdeu o poder, que Deus nunca perdeu o controle. De nada. O César estava governando lá em Roma pela permissão de Deus. Da mesma maneira, eu vou falar algo aqui, algumas pessoas podem ficar até escandalizadas com o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer. Assim como todos que governaram em todos os tempos da história, todos governaram pela permissão de Deus. Eu gosto muito lá do livro do profeta Daniel, quando Daniel tem aquela revelação da estátua de um ídolo, que a cabeça era de ouro, e o busto era de prata, as pernas eram de bronze, os pés eram metade de ferro e metade de barro. E aí vem uma rocha cortada da montanha, vem rolando e destrói aquele ídolo. E aí Daniel tem a revelação de que a cabeça era o reino da Babilônia, o tronco era o reino da Média Pérsia, as pernas eram o reino da Grécia, os pés eram o reinado de Roma, e que depois viria uma rocha que é o reino de Deus, e iria derrubar tudo aquilo. A gente vê claramente o quê? Que Deus já sabia cada reino. Deus sabia exatamente quem iria reinar. Deus descreve exatamente como seria o reinado, Deus fala de detalhes. Eu fico espantado, irmão, eu não sou entendedor desses textos, não sou versado na escatologia para entender bem essas coisas, mas eu fico impressionado quando eu vejo lá a Bíblia falando que vem um bode do sul e dá uma cabeçada no carneiro lá do norte, eu não lembro se é bem assim que está escrito, e o bode tinha um chifre grande, aí depois a gente vê que esse chifre era Alexandre o Grande, aí o chifre cai e crescem outros quatro no lugar, aí depois a gente vê a história que Alexandre o Grande quando morreu, quatro generais dele governaram no lugar dele. Deus sabia de tudo, fala com detalhes, Deus nunca perdeu o domínio dos tempos, Deus sempre soube tudo o que ia acontecer. quem está governando hoje no Brasil, irmão, está governando pela permissão de Deus, como também os que governaram antes. Ah, pastor, mas eu não posso concordar, como é que o senhor pode dizer isso? O homem que está governando lá, ele é assim, ou ele é assado, ou o que governou antes, eu não sei quem gosta de um governo, quem gosta do outro, eu não estou aqui apoiando nenhum governo, nem outro, eu estou aqui apoiando o reino de Deus, amém? pregando sobre o reino de Deus. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que todos esses que estão governando, como os que governaram, todos, Deus sabia, Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre soube, voltando para a Bíblia. Irmão, a coisa é tão séria, que Deus fala até o nome do rei, é...